A Hora do Combatente Este programa tem apoio à produção de Pisa At no Centro Comercial Serra Shopping na Covilhã Covi Alimentar no Parque Industrial do Tortuzendo Padaria da Ramalha no Parque Industrial do Canhoso Optiframa, óticas em Covilhã, Fundão, Castelo Branco e Belmonte J.C. Mário Carriço, Sociedade de Mediação Imobiliária Limitada Olá, a Hora do Combatente está de novo na sua companhia Este programa é que acontece na Rádio Cava da Beira Às quartas-feiras, entre as 10 e as 11 da manhã Com reposição às segundas-feiras, entre as 19 e as 20 horas Muito obrigado por estar connosco Esta é a 26ª edição de A Hora do Combatente Um programa de responsabilidade do Núcleo da Covilhã Da Liga dos Combatentes Que está a festejar 90 anos de existência E neste mês de Agosto À semelhança do que aconteceu há 8 dias Com o programa A Hora do Combatente Também hoje vamos dedicá-lo a mais um sócio Do Núcleo da Covilhã da Liga dos Combatentes Imigrante É o nosso convidado, precisamente no programa de hoje José Saraiva de Almeida Este é um programa que, à semelhança de há 8 dias Pretende dar conta também daquilo que foi a experiência Enquanto militar no ultramar Mas a questão da imigração, sobretudo, neste mês de Agosto Mês por a Excelência dos Imigrantes Mas vamos lá então conhecer o nosso convidado José Saraiva de Almeida Natural da Covilhã Tem atualmente 74 anos Foi mobilizado para Angola Partiu a outubro de 1964 Regressou em janeiro de 1967 Esteve em Angola Mas em 68 Rumou até França Precisamente como imigrante À procura de melhores condições de vida Hoje tem um filho, uma filha, genro e nora Seis netos e dois bisnetos Precisamente em França Vamos dividir a nossa conversa José Saraiva de Almeida em duas partes Antes de mais queremos agradecer-lhe A gentileza de ter aceito o convite Desta Hora do Combatente Para falarmos um pouco daquilo que foi a sua vida Enquanto imigrante Mas também enquanto combatente no Ultramar E começamos justamente por aqui José Saraiva de Almeida Como é que recorda essa partida? Eu recordo a partida para Angola Vá com o princípio Já era casado Já tinha um filho Com muita tristeza Mas fui dos que tive Fui dos que tive sorte De estar numa zona De estar numa zona Que não era muito Muito Vai lá muito atacada Para o terrorismo Não é? E só quando lá chegarmos ao princípio É que tivermos Tiveramos um ataque Uma mina Que infelizmente Ficaram lá Oito camaradas meus Daí As coisas melhoraram E pronto Foi assim A bem dizer Até o fim da minha comissão Em Angola Mas deixe-me Recuar um pouquinho A sua partida Era já casado Já tinha um filho Como é que foi? Foi difícil Essa partida Ou não? Sim, sim Já pode Já pode Já pode Imaginar A dificuldade Que foi A minha mulher Ter que ficar Com os meus pais E com o meu filho Vai lá A partida É sempre difícil Quando se deixa A esposa E um filho Pecanino Com 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 meio ano Já pode calcular Não é? Foi muito difícil A minha partida Para Angola Para Angola A nível Porque deixei A minha esposa E o meu filho E o resto Da minha família E a nível Económico Que as dificuldades Eram muitas Mas éramos chamados A cumprir Com o nosso dever E tivermos que ir Vai lá Em relação A sua restante Família Também não foi fácil Nomeadamente Não é fácil Não é fácil Para ninguém Porque então Na altura Tinha o meu pai E a minha mãe Que infelizmente Já morreram Tinha Cinco irmãos E um irmão Também não foi fácil Para eles Verem-me avalar Não é? E para o senhor Como é que encarou Esse momento Quando recebeu A notícia Como é que encarou Digamos Essa mobilização Quando fui mobilizado Estava no quartel De Abrantes Tinha lá na altura Um sergente Que estava casado Com uma senhora Cada Cavilhão Que era o O primeiro sergente Salvador Alves E Andáramos Ao intermédio Também do De um primeiro sergente Que lá estava Que era o primeiro Assis Que era mestre Da banda da aldeia De Carvalho Porque também era músico Na minha vida Também fui músico Na banda da Cavilhão E eles andaram A tentar Andaram a tentar A ver se Se me salvavam Mas não Não se consegui Pronto E lá tive que ir E quando chegou A uma terra desconhecida A um campo Naturalmente que não Fazia parte Do seu dia-a-dia Como é que foi a adaptação? Foi fácil? Foi difícil? A adaptação A adaptação Começou logo Começou logo No campo No campo Do Grafanil Em Luanda Que era para um dia Todos Quando lá chegávamos Não é? Depois daí é que íamos É que íamos Distribuídos para o mato A fazer a nossa comissão Quer dizer Aí A chegada A chegada a Luanda Bom Com os 10 dias De barco Bom A coisa Começou-se A Começámos A ensaiar De esquecer Os que ficavam Para trás Não é? Porque tinha que ser Mesmo assim Embora com muito custo E muita tristeza E pronto E foi-se conseguido Aos poucos Aos poucos Aos poucos A viver A viver Com isso E como é que Se matavam As soldades De Portugal As soldades Matavam-se Olha É como estou a dizer Eu até tive sorte Como eu sempre tive Jeito Para Para animar Fazer um teatrozinho E como era músico Na altura Da banda da Kulhan E continuei lá Na Na Em Angola Até Até o 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 Jano Que era o nosso Sergente Músico Até me queria levar A Luanda A fazer os exames Para continuar na tropa Como músico E eu nunca aceitei Porque a minha ambição Era regressar E passar para a vida Para a vida civil E A gente passava o tempo Olha A gente lá organizava De vez em quando Uma festazita Um cantava uma coisa Outro cantava outra Outro Pronto Era o melhor A jogar a bola Que sempre Sempre Jovei à bola Jogávamos À bola Outros Ao voleibol Outros Pronto Tínhamos lá Um cinemazito De vez em quando Que lá iam a dar-nos O cinema E Era assim Que a gente Passava os dias E nestes Mais de dois anos Que esteve Em Angola Deixou por lá Muitas amizades Ou não? Quer dizer Amizades A nível Quer dizer Dos nativos De Angola Não Mas Ainda hoje Continuo Com as minhas Amizades Daquele tempo De Angola Que fazemos Todos os anos Um convívio Com os antigos Combatentes Do meu batalhão Que se passa sempre Já há quatro anos Seguidos Passámos a fazê-lo Sempre na Figueira Da Foz Onde encontramos Onde encontramos Os que survivem Ainda Já são poucos E Sabemos sempre Mais um Que morreu O nome de isto Ou daquele Olha morreu Fulano Olha isto Ou aquilo É assim Esses encontros Servem também Para de alguma forma Recordar alguns momentos Não é? A gente encontra Lembras-te disto E disto Daquilo Lembras-te quando Fomos a jogar A bola A tal Sazala Porque lá Não sei se o senhor sabe Lá as aldeias Chamavam-se Sazalas Que era o nome Dos mais resites Lá Lembras-te quando Fomos a jogar A Sazala A tal Isto e aquilo Que lá o sobe Que era o Administrador da vila Despegava-lá o churrasco E coisa Era assim Olha e dentro Dentro dessas festas Dessas iniciativas Que tiveram Houve assim alguma história Que o tivesse marcado ou não? Olha Se calhar uma Que Tínhamos lá Esta Marcou-me muito Por isto É que Eu sempre fui Sempre fui amigo De Por exemplo Alguém que me diz alguma coisa E daqui para um tempo Encontro a pessoa E eu sou capaz De dizer O que ele me disse E é que tínhamos lá Um major Tínhamos lá um major Que tinha a mania De dizer E não há figos Qualquer coisa Que dizia Vai aqui Vai ali Não há figos Não pode dizer que não Coisa Queria lhe dizer E uma vez lá Fizemos lá Uma peça Teatro E eu pensei Então Agora vou Vou-lhe mandar Quando há figos Para cima E então Na peça Que fizermos Havia lá uma parte Que foi Incubito de o fazer E puse-me assim Ao lado dele Que ele estava Na plateia A plateia Se o podemos chamar A plateia Lá sentado Uma cadeira Um palco Um palco Improvisionado Com as mesas Do refetor E coisas Essas coisas assim E puse-me ao lado dele E há um Lá do palco Que me pergunta Então o senhor Onde é que vai? Olha Agora Vim resolver Vim aqui Para Angola A caça Dá para a caça E não Há figos E ele Acabou também Por se pôr a rir Porque sabia bem Que é que ele gostava A atacar Sobre aquela palavra Que ele nos dizia sempre É isso que me marca Um bocado ainda Naturalmente Houve outros Momentos Marcantes Pela negativa Não é? Sim, sim E uma que também Tenho muito recordada Foi quando A Marinha O dia da Marinha Lá Em Angola No dia da Marinha Fizermos um jogo De futebol Entre a equipa Lá do Lá do destacamento Lá tínhamos Da Marinha Ao pé de nós No Rio Zaire E fizeram um jogo De futebol Entre a tropa E a Marinha E ainda hoje Ainda hoje Muitas vezes Põe-me o olhar Para a fotografia Onde está A nossa equipa E que os batermos E que fomos nós A tropa Que recebeu a medalha Onde eles tinham Jogadores Que eram Semiprofissionais Que jogavam Na Cuiça do Barreiro Jogavam aqui Jogavam ali E nós Que a nossa equipazita Da tropa Conseguiríamos Ganhar a taça E a medalha Isso é que me marcou muito Portanto Nesse aspecto Boas recordações Sim, sim, sim O regresso Para Portugal Foi um dia Também Muito importante Para si Sim, sim, sim Quando regressei A Lisboa A primeira pessoa Que vi Foi o meu pai E depois Estava também A minha mulher A minha mãe E a minha sogra Também estava A minha espera E pronto Foi uma alegria Aí foi uma alegria Completa E depois Tiveram o cuidado De me fazer Um jantar De regresso E houve uma pessoa Que me fez um discurso Que já morreu Também, coitado Um amigo meu Que já morreu Fez-me um discurso A perguntar-me Como é que se tinha passado Em Angola E eu respondi E Angola agora Para mim Ficou para trás Fui para lá Fui para lá Não foi para me defender Não foi para defender Os interesses Da A, B ou C Primeiro Foi para me defender A mim E em conjunto Todos juntos A defendermos Nós Cada um Defendíamos O país Ao mesmo tempo É isso José Srava de Almeida Vamos fazer a primeira pausa Para escutarmos Um tema musical Como é habitual Aqui na hora Do combatente Vamos escutar-se E recordar Linda de Sousa Nesse O português É onde A mala de cartão Naturalmente É mencionada Aquela mala Que foi um símbolo Da imigração Na altura Vamos escutar-se Duas malas De cartão Numa terra De França Um português Deixou assim Seu Portugal Como tantos outros O seno não perdeu A esperança O português Que deixou Seu Portugal Aqui À noite Junto aos seus amigos Ele procura De viver Lembrando A sua mulher E seus filhos Ele canta Para esquecer Ele canta Fados tristes E tradicionais O português Que deixou Seu Portugal E como aqui A chuva Para ele É demais Ele vai pensando Ao todo Seu país Natal Até enquanto A mulher Escreve Dia-a-dia Ele vai pensando Em voltar Para ele A sua Maior Alegria É seus Filhos Beijar Duas malas De cartão Numa terra De França Um português Um português Regressa Ao seu País Natal Levando Com ele Carinho Amor Esperar O português Que entra Em fim Ao português A CIDADE NO BRASIL 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 A VER SE RANJÁVAMOS UMA VIDA MELHOR E FELIZMENTE OS POSSO DIZER COM MUITO SACRAFÍCIO SEMPRE A TRABALHAR DE NOITE DAS 21H A 5H DA MANHÃ Eu tinha uma semana que só me encontrava com a minha esposa o sábado e domingo porque quando eu saia do trabalho ela já estava a trabalhar e quando eu entrava havia uma semana que eu saia entrava ela para o trabalho nem nos víamos a outra semana quando ela entrava para o trabalho saia eu e tinha que tomar conta depois nasceu lá a minha filha porque o meu filho já de cá foi nasceu lá a minha filha mesmo a sair às 5h da manhã tínhamos que fazer o sacrifício porque naquela altura não havia as pessoas que tomam conta das crianças como que a chamam, a chamam depois é que começou a aparecer tinha que ser eu a tratar do bebê já pode ver o sacrifício que foi ao princípio Aliás, o senhor José Saraiva esteve em várias zonas de França, não é? Sim, estive fui direto para Lorraine não sei depois da Lorraine fui para a Ilha de França e depois da Ilha de França vim aqui para baixo e estou a julgar que estou lá vim para a Meneiroar que é a zona é a zona que estamos a oitenta quilómetros do Atlântico lá de Noir-Moutier São João de Mons Sabe-Voló nessas praias ali assim naquela região de onde estou a Bordeus são 275 quilómetros de onde estou a Bordeus vai lá é os mesmos 200 que perto de 300 quilómetros de onde estou a Paris Começou no têxtil e terminou no têxtil Vai lá, comecei no têxtil depois parei durante 3 anos e meio que trabalhei numa fábrica na região de Paris a fazer peças para uma central nuclear no Irã depois essa fábrica foi montada que era só para fazer essas peças bom as peças acabaram-se a fábrica fechou arranjei trabalho logo ao lado de outra fábrica que era a fazer a fibra óptica mesmo para a fibra das televisões das antenas para os radares da polícia e essa coisa toda depois daí disse não, agora vou mais para baixo e vou à procura do meu ofício foi da maneira que vim outra vez para baixo e arranjei então trabalho numa fábrica do têxtil outra vez E portanto hoje está reformado mas, Sr. José Saraiva continua a ir a França, não é? Sim, continuo a ir a França muita vez e até tenho uma história para lhe contar muito interessante no mês de maio que agora passou não, no 10 de junho vai lá eu fui o obreiro de uma geminação que a minha terra tem com o Nhajes da Serra eu é que fui o obreiro dessa geminação e este ano tive o prazer e com muito gosto que o Sr. Presidente da Câmara da Cabilhão acompanhou a comitiva a Nhajes da Serra que foi lá porque festejámos os 10 anos da geminação e o Sr. Presidente Vítor Pereira foi lá também com eles a convite da gente e é que eu recebi na minha casa esteve o tempo todo comigo na minha casa portanto foi este ano um ano especial dessa geminação não é? foi a festejar os 10 anos da geminação porque é que continua a ir a França vem para Portugal estas viagens que continua a fazer? é porque o Sr. Comprende tenho lá tenho lá minha filha minha filha minha nora tenho lá a família toda tenho seis netos dois bisnetos é o que me lá obriga a ir e outras vezes é por questões de saúde porque infelizmente infelizmente os imigrantes que vêm para aí e que não ficam cá de todo como eu gostava de ficar infelizmente o nosso país a nível da assistência social continuamos com os 50 anos de atraso que tínhamos no tempo do do pronto da ditadura vá e continuamos na mesma porque lá para nós já também já não é aquilo que era mas é mais fácil a gente tratar lá com com os médicos isto e aquilo somos recebidos mais depressa as consultas são feitas até pioras olha até Tânia agora agora estou aqui e já sei já sei que vou ser operado aos dois joelhos que já foram operados duas vezes em 1991 e continuei a andar na bola isto e aquilo e agora infelizmente tenho que tenho que levar as prostes nos joelhos vão começar a ser feitas em novembro Sr. José Saraiva hoje ser imigrante e o senhor que já há 40 há mais de 40 anos começou justamente esse percurso hoje ser imigrante nada tem a ver com o imigrante de então ah não 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 nadinha nadinha é tudo muito diferente as grandes diferenças é que os imigrantes de agora quer dizer continuam lá os velhos outros como eu não é e as grandes diferenças é que os imigrantes agora é a juventude que vem para aí a maior parte deles nasceram lá e eu acho que essa gente essa gente não deve ser considerada como imigrantes devem ser considerados do país a que pertencem de origem por exemplo os meus netos são serem considerados luso descendentes portugueses e porque há muitos que têm a duva nacionalidade não é? e eu acho que as diferenças estão aí olha ainda há dias quando foi eu até ainda morri naquela esplanada que está no jardim que havia lá a festa do imigrante que é organizada pelo arsenal de São Francisco que eu até fui futebolista do arsenal de São Francisco em tantos e isso como um bocadito porque no nosso tempo os verdadeiros imigrantes nos anos de a gente vinha aí nos anos de 80 nos anos de coisa não havia aí uma festa como agora fazem para os imigrantes que os imigrantes já não existem os imigrantes que há bem que andam aí a dançar e que vão para estas festas não se podem considerar imigrantes para mim não são imigrantes nasceram em França são francês e portugueses têm a duva nacionalidade os verdadeiros imigrantes bom está certo dizem a festa do imigrante pronto que digam lá o que quiserem mas para mim já não é mas o senhor José Saraiva mas ainda há hoje muita gente de novo a procurar outras outros países pois pois isso é outra coisa que isso agora estão há muita gente que anda a fugir que vão para lá e daqui e dali que a nossa situação do nosso país cada vez está pior como toda a gente sabe e então é há muita gente que vão enganados às vezes vão para lá com contratos que não existem e depois vai lá tem às vezes a sorte que encontram lá alguém um conterrame da terra um conhecido dos pais e ainda lá ainda hoje lá vão desenrascando não é mas já não é nada 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 daquilo que era antigamente mas hoje é mais difícil ou mais fácil ser imigrante? mais difícil? para mim é mais difícil porque há na França eu estou a falar da França a França também tem muito desemprego na França há quase 3 milhões de desempregados e então estas pessoas vão assim como nós íamos comer frio ou calha é perigoso muito perigoso é preferível por exemplo já não trabalho mas por exemplo se eu trabalhasse se houvesse um amigo ou coisa que infelizmente a fábrica onde eu trabalhava na terra onde vivo fechou não há trabalho para ninguém mas por exemplo estou a me referir há sítios que existem que por exemplo um amigo chegar aí é pá tenho um netinho e coisa não arranjas lá nada e coisa sim senhor se ainda estivesse a trabalhar ou que na minha terra houvesse lá ainda esse trabalho eu era muito capaz de vir para essa pessoa ir para lá e desenrascar alguma coisa mas agora ir como nos anos nos anos de 60 70 até 80 vai lá para aí assim que a palavra vamos de assalto e sabíamos que tínhamos lá trabalho e vivíamos lá com muitas dificuldades porque muita gente só consegui ver uma casa para viver já dezenas de anos já lá porque viviam viviam em barracas isto e aquilo e coisa e agora então é eu aconselho aconselho a toda a gente que podem ir vão haver uma vida melhor como eu fui podem ir mas que que vejam primeiro se não arranjam alguém que que os lá como que a boa língua portuguesa que os lá desenrasque senhor José Seraiva deixe-me para finalizarmos a sua ligação ao núcleo da Covilhã da Liga dos Combatentes continua porque é sócio do núcleo o que é que lhe parece o trabalho que está a ser desenvolvido pelo núcleo da Covilhã? Eu acho que eu acho que o trabalho a direcção está a desenvolver um bom trabalho mas só a nossa direcção não pode fazer aquilo que estava previsto que estava programado que sempre já ouvi falar mas isto já lá vão muitos anos que já ouvi essa conversa sei lá quantas vezes era de fazer o lar o lar do do combatente que teve os terrenos e desconfio que agora também ainda tem o terreno e essa coisa nunca se consegue mas isto de certezinha absoluta não vai para a frente portanto já não tem essa expectativa? não, não, já não tenho não, não, já me desiludi já ouvi tantas conversas tantas conversas tantos discursos nos jantares que se fazem da Liga aniversários e essa coisa toda já ouvi tanta conversa sobre isso que já não me acredito em nada mas cada vez que vem a Portugal vai ao núcleo da Covilhã não é? ah sim, 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 sim vou sempre lá ver o meu amigo João Azevedo tem de resto vários amigos lá não é? sim, sim e outros que por lá vão estando quando uma pessoa cá vem vou lá pagar as minhas cotazinhas e tudo ou depois um bocadinho de conversa com alguém que lá esteja e pronto, é assim queremos uma vez mais agradecer-lhe senhor José Saraiva de Almeida a gentileza que teve para com a hora do competente para fazermos esta viagem por diria eu grande parte da sua vida muito obrigado e naturalmente votos de que continue também por terras quer portuguesas e quando for caso isso em terras francesas um abraço e até sempre nós vamos para o segundo momento musical deste programa recordando o fado do desertor o cancioneiro de Uniaça com Carlos do Carmo Estava eu na minha terra disseram-me vais para a guerra toma lá uma espingarda um bilhete para o navio uma medalha num fio e uma velha, velha farda um bilhete para o navio uma medalha num fio e uma velha, velha farda após dias de caminho estava lá muito magrinho esfomeado como um rato olhei e só vi palmeiras macacos e bananeiras entendi estava no mato olhei e só vi palmeiras macacos e bananeiras entendi estava no mato o furriel e o sargento chamavam-me fedorento porque me queria a lavar e o alférgio e o capitão diziam que era calão diziam que era calão se me viam descansar e o alférgio e o capitão diziam que era calão se me viam descansar estava tão farto de guerra e ao lembrar a minha terra fui um dia passear numa palhota sozinha estava uma preta girinha que ao ver-me pôs-te a chorar e fiquei com tanta pena dessa mocinha morena que fugimos para o mato que fugimos para o mato somos um casal feliz e já temos um petis que por sinal é molado já foi optiframa optiframa a minha primeira vez a minha primeira vez Mário Carriço serviços de contabilidade limitada gabinete de contabilidade e serviços na Ponte Mártir e no Colo Bloco A4 Restichão Covilhã A hora do combatente aqui na RCB quartas-feiras entre as 10 e as 11 reposição segundas-feiras entre as 19 e as 20 já está a ser preparado aquele que irá ser o 20º encontro nacional de colecionadores e feira de trocas na Covilhã será a 8 de outubro no Sporting Shopping Center no Centro de Atividades uma iniciativa do núcleo da Covilhã da Liga dos Combatentes é certamente um assunto que em próximos programas aqui iremos abordar musicalmente vamos finalizar com Zé Brasileiro português de Braga ouvindo Alexandra Zé Brasileiro português de Braga sacola no medo e o navio aos pés perdeste o que foste ganhaste o que és por comeres mais cedo o sal das marés Zé Brasileiro português de Braga fugindo para longe das saias da mãe em Copacabana e outras avenidas comias tristeza nas noites perdidas vinhas na algibeira às partes de casa falando das vinhas e da água ardente e no horizonte te guarda a semente e não é fruto com tudo decente Zé que dividiste o tempo de ser o tempo que é mesmo coragem de vento que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro português de Braga português do mundo Zé Brasileiro português de Braga sacola no medo e um navio aos pés perdeste o que foste ganhaste o que és por comeres mais cedo o sal das marés Zé Brasileiro português de Braga fugindo para longe das saias da mãe em Copacabana e outras avenidas comias tristeza nas noites perdidas vinhas na algibeira às partes de casa falando das vinhas e da água ardente e no horizonte tu guardas semente e não é fruto com tudo decente Zé David isto tempo de ser o tempo que é mesmo coragem de vento que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro português de Braga português do mundo Zé Brasileiro português de Braga fugindo para longe das saias da mãe em Copacabana e outras avenidas comias tristeza das noites perdidas Zé David isto tempo de ser o tempo que é mesmo coragem de vento que o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro português de Braga português do mundo Zé Brasileiro português de Braga fugindo para longe das saias da mãe em Copacabana e outras avenidas comias tristeza nas noites perdidas Zé David isto tempo de ser o tempo que é mesmo coragem de ver e o céu é redondo e o mar é profundo Zé Brasileiro português de Braga português do mundo LALALALALALALALALALALA E agora sim ficam as despedidas desta equipa que uma vez mais esteve na sua companhia neste programa A Hora do Combatente do Núcleo da Covilhã da Liga dos Combatentes esperamos pela sua presença de hoje oito dias neste mesmo horário recorde uma vez mais que o programa pode ser de novo ouvido às segundas-feiras entre as 19 e as 20. Até lá. Mar aberto, terra ardente, Portugal em nossa frente Precisa de todos nós É premente prosseguir Uma pátria que a sorrir Sempre envolve os seus avós Das raízes que nós fomos E combatentes que somos Dando a eterna imagem Que dentro de nós traremos Entre todos e bens supremos De Portugal, de Portugal, de Portugal Da coragem A pátria por nós espera Todos somos tronco e era Numa inteira doação Rufem-heróicos tambores Seremos continuadores Da sua perpetuação Fizemos o chão em forte Obreiros da própria sorte Em segurança total Das luzes da nossa glória Digamos olhando a história Combatentes 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 Por Bordogos Este programa tem apoio A produção de Pisa At No Centro Comercial Serra Shopping Na Covilhã Covilhã No Parque Industrial Do Tortuzendo Padaria da Ramalha No Parque Industrial Do Canhoso Optiframa Óticas em Covilhã Fundão Castelbranco E Belmonte JC Mário Carriço Sociedade de Mediação Imobiliária Limitada Rádio Cova da Beira 92.5 107.0